O que é que ela faz? Foi tirando a roupa toda e começou a satanagem Foi no baile de favela, que tudo aconteceu Foi do Pedro, estou novinho, mas olha no que deu Ele fechou o bandido e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a satanagem Foi no baile de favela, que tudo aconteceu 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 O que é isso?